A festa do bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei seguiu do Mineirinho para o Mineirão. Jogadores, comissão técnica e diretoria foram homenageados antes do clássico decisivo do Campeonato Mineiro de Futebol. O Sada Cruzeiro recebeu o troféu Globo Minas especial pelas conquistas da temporada 2013-2014. Ao capitão William, restou erguer mais uma taça no dia. Vocês não se cansam de ganhar troféus, não? Não, acho que não. O time gosta desse momento e, por sorte e muito trabalho, a gente está conseguindo levantar bastante taça. Espero que ainda venha mais uma esse ano. A única coisa que não cansa nessa vida é levantar troféu. O time vem em uma sequência boa, quatro anos, com 15 campeonatos e 12 títulos. Quem estiver cansado pode ir embora. Mas a farra não parou por aí. Da zona missa para o gramado, foi a vez de mais uma volta olímpica e mais aplausos do torcedor.